Oi pessoal, eu tô aqui feliz por poder beijar vocês Ok, é o meu papo Você poderia puxar isso daqui, não é? E eu puxar por aqui, porque você é você mesmo Esse pijama tá lá me enchendo o saco Olha só Enche o saco, gente Olha só, macabra, começando A vida começando E o mundo começando 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 Minha boludinha Balança Minha boludinha Balança As, as, as é funk Hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Os doidos começam a dançar feito ela de cabeça para frente Um, hum, hum, hum Hum, hum, hum Agora não mereça Pessoal Agora fica Muito bonito! Não sentiu! Psss! 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 Agora é pra assistir uma brincadeira Ok? Qual é? Ir embora e me deixar, é só aqui Mas tem que ser assim, obrigada Uh, o que é isso? Calada! Vai tomar banho Vai tomar banho Vai tomar banho Não, não, não Psss! Tô quieta Legal, vou chamar agora, não apareceu e eu queria me derrumpir meu banho E calando nela E calando nela, cadê ela? Isso foi muito legal Porque eu acho que a gente vai ter só medo Deve ser alguma E calando nela Isso foi muito legal Olha! Olha! Muito bonito! Vivo! Tchim! 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 Se ele é uma acrobata ou não? Se ele é uma ginástica ou não? Isso é o que eu não esqueço. Isto é o que eu tenho que fazer. Isso é o que eu tenho que fazer. Isso que é o que eu tenho que fazer. Eu não estou obrigada a fazer. Isso é o que eu tenho que fazer. Deve ser mais assombrado. É, deve ter visto o castelo mal assombrado aqui daí pequeno. Isso! Perdoa graça em todos os dedos, né gente? Amarela, por que você está escovando o acílico? Não, eu estou aqui para agora. Eu não estou escovando. Não, não precisa ser amarela. Não, não sou eu. Eu não estou escovando o cachorro por dentro. Por que você está escovando? Puta, você está escovando as minhas esquinas. Espera aí, só para as minhas esquinas. Olha o que você está fazendo. É um atorão. Olha! Olha o que você está escovando. Olha! 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 Olha que bonitinho no amarelo esse prendedor, prende Jurema, prende Jurema. Acha um pouquinho, abaixa um pouquinho. Acha um pouquinho, abaixa um pouquinho. Tira uma ideia e vamos fazer um posto para os turistas que verem. Que turista amarelo? Que turista? Que turista? Estou mais calada, mê. Amarelos não vai ter turistas, você vai ter chatistas. O que é chatistas? São chatos que vêm entrevistar você. Vão da política. Uma amarela. É que eu não voto. Eu não voto? Vota em branco? E o que é isso? Eu não voto no político branco. O que? A mão branca vai ficar muito triste sabendo que o tempo vai votar nela. A mão branca entrou para o político. Entrou, gente. Ela é muito ruim. Podem confiar na botinha, porque ela vai querer deixar todo mundo patrinho. Ela mesmo tá doido. Tá no comissário dela. Eu gravei. Todo mundo será chique, elegante, com boa coisa. Eu não gostei. 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 Eu vou votar nela. Essa é que você não votar nela. Toma. 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 Não vou embora mas Maria, потом estava em urgência... Tempo de novo, mexehua... Que fofo! Ei, Mariela! Ai que nojo, cachorro! Tem beijão na boca, nariz! Fã muito chata! Sabe que eu tô usando funk, isso aqui é dança com fã Ai que vergonha! Caraca, surra do sol! Você não passa talco, né? Não passa o beijo! Que morro! Para de me beijar na boca! De me beijar na boca! Que morro! Para de me beijar na boca! Mas tem que aproveitar o máximo! Vou usar na boca! Que morro! Que morro! Que morro! Amor, vai me dar pra me cobrir! Que morro! Que morro! É, era o cheiro! Que eu tava comendo banho! Eu tava saindo toda a minha coisa ruim! Agora vai ter no corpo! Não tem que vergonha! Que morro!